A CIDADE NO BRASIL 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 O Julinho pensa que a gente não gosta dele Que ele é um peso pra nossa família Aquele homem fez a cabeça dele direitinho A CIDADE NO BRASIL Fala Eu quero ir pra escola Na escola eles vão te encher a cabeça com contas E daquele negócio chato de língua portuguesa Você vai acabar ficando tonto Você vai pra escola da rua que é muito melhor Ela sim é a verdadeira escola da vida Mas quando você era criança Você ia pra escola? E era um dos melhores alunos E por que eu também não posso ir? Os tempos mudaram E as coisas estão muito diferentes Vai Julinho, vai buscar minha cerveja Vai Tá bom Petico Vem Petico Vem Petico Vem Vem Não quer ir Vai Julinho Depois você pega o Petico Vai meu filho Vai Esse moleque já tá começando a mexer o saco Nada tá bom pra ele Ontem fiz cara feia quando viu meu quarto Diz que a cama que é velha deu pra ele era a melhor Por que que ele tá pensando que eu sou? O presidente da república? Eu acho que a gente tem que falar hoje mesmo com a velhota Pra resolver esse negócio da adoção, não é? Ih Zé, não é pra essas coisas Aquela gente adora moleque Eu não sei como Esse moleque é um saco Ó Zé, não vai querendo falar tudo agora Não é pra essas coisas Senão você vai estragar tudo Pra um frango ficar bem assado A gente tem que deixar ele horas no forno Ó, se você falar agora Tá tudo errado Você tem que demorar pra falar Porque aí eles vão ficar desesperados E quanto mais demorar Mais grana vão botar na nossa mão Ó Zé Fica na tua E deixa comigo Ó, ele não sabe lidar com esse tipo de coisa A conversa com o doutor Henrique me deixou mais calma Aquele homem vai voltar Eu tenho certeza Se eu continuar falando do Julinho Eu vou acabar enlouquecendo É Parece que a família só consegue ficar reunida na hora do jantar Mas vamos mudar de assunto Gregório Como é que você encontrou a loja quando chegou? Aquela loja como a cordilheira dos Andes, mamãe Não existe administrador que consiga derrubar aquela fortaleza Domingos Que remédio que eu tenho que tomar hoje? Ah, este Fígado Perfeito Obrigado, Domingos Uma vez nós passamos em cima dela Com licença, Sr. Gregório Pois não As gotas para o estômago Ai, eu ia esquecer Muito obrigado, Domingos Ai, que amargo, horrível É, Frederico Você não nasceu mesmo para os negócios, né, meu filho? Eu sei, mamãe Todos nós sabemos, né? Bom, vocês me obrigaram a ficar na direção da empresa Eu não queria Eu não me importo com essas coisas, né? Eu sei bem Pelo que você se importa Tudo bem Vamos mudar de assunto Acho que foi quando nós voltamos da nossa lua de mel Não foi, Gregório? Quando foi o quê? Que nós passamos em cima da cordilheira dos Andes Eu não acredito, mamãe Você ainda está aí Por favor, Gracie Acompanhe a conversa Agora não, Gregório Agora estou jantando Pícara Sonhadora Oferecimento Divirta-se Baixe o aplicativo Meu Baianinho No smartphone ou tablet Te quero Te espero Eu tinha que sair Precisava tomar um pouco de ar Os gastos com meu filho estão me deixando louco, rapaz Biro, enquanto eu não botar a mão na grana dessa velha A gente tem que descolar algum jeito De arranjar algum E rapidinho Eu acho que eu tive uma ideia maluca Mais uma grande novidade Então, posso contar? Então, posso? Conta Eu adoro ideia maluca Ainda mais dentro de você Que eu já estou até me acostumando E eu? Quando é que eu vou me acostumar? Mila Eu vivo com meu coração na boca Me perdoe, seu Camilo Eu sei que o senhor vive assim por minha culpa Não, Rosa A culpa não é sua É da Mila Ela é que colocou você à força nessa história Eu não quero nem saber como é que tudo isto vai acabar Se os Rockfields descobrem esta história Olha, eu vou preso na mesma hora Tio Tio, o que o senhor tem? Nada, nada, nada Só estava pensando nos ratos Mila Eu sempre fui seu cúmplice E vou continuar sendo Eu só espero que os donos da loja Sejam bonzinhos E não me mandem para a cadeia O olho da rua Estaria bom